A defesa do CRB teve uma grande evolução durante o campeonato, mas o ataque não acompanhou essa melhora. Como é que você vê isso? Eu tenho certeza que todos os atacantes do time estão fazendo o melhor para que a gente consiga fazer os gols. Mas eu acho que o sucesso da defesa começa com um ataque. Então, com certeza, os atacantes necessitam também que a bola chegue em condições. E eu espero que nos próximos jogos consigamos fazer os gols que nós necessitamos. O time precisar de vencer cinco jogos, nos últimos jogos, para garantir a permanência. Como é que vocês estão se preparando para isso? Vocês conversam sobre isso? Sim, a gente sempre conversa. Nós sabemos que cada jogo é uma decisão. Então, primeiramente, a gente tem que pensar na ponte preta. Para depois pensar nos outros jogos, para isso que vier. Cognei, você é um ânimo na escalação, é o jogador que mais entra em campo e também é o que menos é substituído. Você passou o alagoando, se machucou e voltou. Você acha que essa melhora da defesa passou por você também, que é golante, ou não? Não. Eu acho que, como eu tinha dito já na outra pergunta, o ataque ajuda bastante. Então, quando o time está bem compactado, isso facilita bastante o nosso trabalho. E lógico que todos são importantes. E eu fico feliz com essa sequência, porque eu passei bastante tempo no DM. E agora, poder estar ajudando, contribuindo dentro de campo, isso é importante. Como é que estão sendo os treinos agora, essa semana? É um jogo fora de casa? Não sei se vocês se prepararam. Então, agora, o meu treino, na verdade, é o campo que nós, que começamos o jogo, vai ser hoje. Tenho certeza que vamos estar preparados para enfrentar a Prós-Pretas. É um time que também não está numa fase tão boa, que está uma sequência sem vencer, com troca de treinador. Então, temos que ir pensando somente na vitória. Esses dois jogos, fora de casa, é muito importante. São oito jogos que a Prós-Pretas não vence e jogando comandante, ele só tem três vitórias. E o CRP, como visitante, só tem duas vitórias. Acho que você é o adversário perfeito para o CRP reverter a situação. Nesse momento, não existe, né? É o adversário perfeito, né? A verdade é que a gente tem que fazer uma partida perfeita. É isso que a gente tem buscado, buscado a vitória. Porque, para a gente, nesse momento e nessa situação, não importa que adversário que estiver habituado. A gente tem que buscar a vitória. O que você pode falar para o torcedor nessa próxima partida do sábado? Fica até repetitivo, né? Às vezes, não importa você falar tanto, importa fazer, né? As atitudes, então, acho que a atitude tem que ser maior do que o que tem sido. E eu espero que a vitória venha para que não só as palavras ficam sendo ditas, né? Mas que eles se mostrem em resultados. É, o próximo jogo é o contraponto. Para mim, por exemplo, o Paissandu, que é o adversário direto. Joga esse jogo pensando no próximo, vai ficar de olho hoje no jogo que você seca com o Paissandu, ou seca com o Paissandu, ou não? Vai esperar fazer o trabalho. Cara, lógico que a gente, nessa briga, a gente sempre está observando os outros times. É importante ficar observando como é a maneira de eles jogarem, mas o nosso foco é a contraponto. A gente tem que ir um passo de cada vez nessa situação. Nós temos que fazer nosso papel primeiro. Independente do que aconteça no jogo do Paissandu, eu acho que temos que focar em nós primeiro. Nós conseguimos as vitórias, assim a gente consegue tirar a última situação.